Senhora Presidente Ana Genesini, Vereadora Flávia, Nobres Pares, Imprensa, Guarda Municipal, amigos aqui presentes, Secretário de Esportes, Val Sousa, importante você estar aqui, Val, que hoje gerou uma polêmica e nós vamos falar um pouquinho sobre o acontecido. Internautas, enfim, nosso amigo Edson Ruiz, meu boa noite a todos. Primeiro, deixa eu deixar um recado do nosso amigo Tiagão. Dia 17 de agosto, das 8h30 às 12h, na Igreja Amor Ágape, na Rua Luiz Briski, número 670, na Nova Vinhedo. O Tiagão e o César que vêm aí desde 2007 fazendo essa fantástica campanha, que é a doação de sangue. Lembrando que uma bolsa de sangue pode salvar até quatro vidas. E parece que o empenho agora é fazer uma vez por mês esse trabalho para que se tenha doação. Então, parabéns, Tiago e César, pelo trabalho, está dado o recado. Vamos compartilhar também no Facebook, nas mídias, para que as pessoas possam estar indo até lá, para ajudar, não importa quem, se é da cidade ou de fora, mas para ajudar também a salvar vidas. E eu vou falar um pouquinho sobre o acontecido. Na semana passada, Patrícia me ligou também, com o intuito de tentar sanar ou resolver o problema da questão do que passava o filho dela e mais as outras centenas de crianças que ocupam o centro esportivo. E tiveram, no primeiro momento, uma conversa com o secretário, acho que o Val estava assumindo, estava bem no começo aí da sua gestão de secretário. E deve ter faltado comunicação e deve estar faltando dinheiro na municipalidade. mesmo porque a preocupação dessa mãe, e eu não tenho dúvida de todas as outras, é que se pudesse dar uma condição melhor para que as crianças pudessem ser bem atendidas, que não se interrompa amanhã todo o trabalho que é feito, na possibilidade do Executivo Municipal participar com um pouco mais, talvez oferecer um transporte, talvez até por aquelas crianças que tenham sido destaques, porque o volume também é grande. E ela disse que havia falado com o secretário, mas naquele momento não tinha nenhuma previsão orçamentária para a reforma. Então, isso é fato, isso aconteceu. E, curiosamente, ao falar que viriam aqui, estão aqui, parabéns às crianças também, que estão aí fazendo um pedido, não é nenhum protesto, curiosamente o Executivo disse que vai reformar até o final do ano. Nós ficamos felizes, sim. Mas o governo municipal, ele precisa parar de trabalhar por conflito. Toda vez que aperta, ele tem uma reação. Meu Deus do céu, não era mais fácil? E o secretário não tem culpa, secretário. Porque o senhor está gerindo todo esse trabalho. Se o Executivo fala que não tem, não vai fazer, qual é o respaldo que o senhor dá para a população? O mesmo. A indignação que nós vimos aqui nessa noite. Pois bem, elas fizeram um trabalho, e o senhor sabe muito bem que o senhor ajudou bastante, esquecendo que o senhor é secretário, de fazer uma rifa, de colher aí um valor para tentar ajudar. Então, assim, se o compromisso do Executivo é arrumar o Centro Esportivo até o final do ano, que assim seja. Esse dinheiro que vocês arrecadarem, usem, administrem vocês, os pais, para dar talvez uma ajuda para as crianças. Mas, ó, esperamos que até o final do ano, resolva a situação. Porque senão é mais uma vergonha que Vinhedo vai passar. Então, vamos colocar panos quentes, mas é mais uma vergonha que vai passar. Porque acontece algo, aí aparece o Salvador e resolve o problema. Então, Patrícia, parabéns pelo seu trabalho, o trabalho dos pais e das mães, e que possam, sim, realmente dar esse mínimo de conforto a essas crianças. E eu vou voltar, vou voltar uns 40 anos atrás. E como tem muita gente boa em Vinhedo, que presta o seu serviço, independente de ser funcionário público, aquelas pessoas que se doam. E lá, há 40 anos atrás, nós tínhamos aqui o seu Dorival Siene, o famoso Xenão. E eu me lembro, acho que até mais de 40, já estou com 50, que nós saíamos lá da Vila Milaneis, onde tem a feira, e vinham os a pé jogar futebol aqui, praticamente, num dos únicos campos que tinha em Vinhedo, que era o campo do Rociense. E aquele homem, que infelizmente partiu, ele trabalhava no Banco Itaú, e todo sábado, praticamente, ele sozinho, alguns amigos que o ajudavam, ele fazia a felicidade de mais de 200, 300 crianças. Levava o nome de Vinhedo sem ajuda alguma de poder público. Então, isso dá saudade. Mas, naquela época, tinham-se poucos veículos. Como é que você vai deixar uma criança hoje sair lá da Vila Milaneis e vir até a cidade a pé? Não dá. Muito trânsito, perigo, a insegurança. Mas, naquele tempo, era maravilhoso. Nós temos, sim, várias pessoas do município que se faz isso. E, hoje, o poder público, ele tem uma arrecadação que é possível melhorar a vida do cidadão. Então, nós esperamos que, de fato, ele possa melhorar, não só para esse caso que veio pedir, mas para todos, no geral. Essa é a obrigação do chefe do poder executivo e de seus secretários. Eu, nessa casa, nós temos que concordar, discordar e, acima de tudo, respeitar. Mas, eu discordo que o processo de comissão processante ou o processo de CPI vai atrapalhar o município, não. Isso é simplesmente administrativo e legislativo. Os médicos têm que continuar a trabalhar, o remédio tem que estar no posto, o CERME tem que tapar o buraco, tem que trocar a iluminação. Não muda nada, não. Isso é bobagem. Como é que muda? Ninguém vai perder, não. Pelo contrário. Vinhedo vai ganhar a hora que tudo estiver tranquilo, a hora que tudo estiver certo. Então, Vinhedo não vai perder, não. E não tem que parar a administração para cuidar de comissão processante. Comissão processante foi instituída, tem um presidente, uma relatora e um vice. A CPI, daqui a pouco o PC fala, também tem os membros. E é simplesmente responder os documentos. E está certo, o arquivo não está. Prossegue. Cidade não tem que parar por causa disso, não. O povo não vai perder, não. O povo vai ganhar em saber a verdade. Isso que o povo vai ganhar, e eles estão esperando simplesmente a verdade. E também não dá, né? Aí vou comparar Vinhedo com outras cidades. Adoro essa cidade, é maravilhosa. Está com muitos problemas e problemas de gestão. Agora, pergunta para as cidades vizinhas se elas não queriam ter o orçamento per capita que Vinhedo tem. As outras cidades não têm a renda per capita que tem o município de Vinhedo. E é por isso que nós temos que cobrar. Tem cidade que não tem um terço da renda per capita que tem Vinhedo. Então, espera aí, não vamos misturar alhos com bulgalhos. Vamos comparar coisas iguais. E nós temos que cobrar na nossa cidade, porque nós somos a 18ª do país em arrecadação per capita. Agora eu vou... São sete minutos, dá para falar bastante ainda. Só para nós voltarmos do ano de 2016. Precisa lembrar muito bem que o pedido da comissão processante não é apenas para olhar as contas de 2015, não. Ela é mais abrangente. E a comissão processante pode esticar a linha, sem dúvidas, da mesma maneira que começou. A Lava Jato esticou a linha de um carro e olha o que deu. Até o seu Lula na cadeia. Então a coisa é um pouquinho pior. Não é de contas públicas, não. Voltando um pouquinho ao passado, 2016. Olha lá. O acórdão número 1793. Isso é sobre a merenda escolar do município de Vinhedo. Registre-se assim que a análise do controle interno baseia-se num conjunto das irregularidades contratadas no curso dessa fiscalização e registrada ao longo do presente relatório, que resultaram em potencial dano ao erário e por superfaturamento. E o montante é só de quase 9 milhões. Isso está em curso. Já está na segunda instância federal. Caso recente, prédio da polícia militar. Alugaram o prédio. Pagaram os aluguéis. Usaram? Não. O que aconteceu? Devolveram. Tudo certo. Aí a justiça veio e o resultado, senhores sabem, o prefeito, bens bloqueados, o secretário, bens bloqueados e foram condenados a devolver 155 mil reais. E o que fala no final? Ato de improbidade administrativa. E cabe quem olhar por isso, verificar e fiscalizar? Câmara Municipal de Vinhedo. Não é nem a de Valinhos, nem a Itatiba de Louveira. É a Câmara de Vinhedo. Santo Rebeca fez uma elucidação perfeita sobre a questão dos números dos secretários. Aquilo que o prefeito havia falado no passado, e por motivos dele, é problema dele, ele que assume, ele que está gerindo a cidade de Vinhedo. Mas eu vou complementar alguns números que precisa deixar claro. Para o cidadão vinhedense saber o buraco que nós estamos. quando fala-se em cinco secretários, cinco, aquele que ganha 12 mil, que custa mais 32%, que multiplica por 14,3%, em quatro anos, realmente, esses cinco secretários dariam a monta de quase 5 milhões, em quatro anos. mas aí tem mais, quando a gente falou aqui. Dos 110 diretores e chefes de gabinetes que têm o mesmo percebimento de salários, são 110. Se cortasse a metade, que talvez precise do diretor para poder ajudar, e eu concordo, ninguém quer que extirpar e acabar com os caras em comissão. Mas se cortasse a metade, em quatro anos, seriam mais 26 milhões. É muito mais do que propriamente os cinco secretários. E aí um pouquinho mais. Em torno dos 200 cargos que são gratificados, e tem aquele que se destaca, que realmente merece. Mas é muito, gente. São 200. Se cortasse pela metade, aí daria a monta de mais ou menos uns 30 e poucos milhões. Se ele reduzisse tudo isso, os cinco secretários, metade, em quatro anos, reduziria 40 milhões. Não vai reduzir um milhão, dois milhões. Reduziria 40 milhões. Mas e por que ele precisaria fazer isso? Porque o buraco que está na prefeitura já é de 100 milhões de reais. e é por isso que as contas deles não fecham, por isso que a situação está ruim. Agora, gente, ele poderia ter feito e pode fazer a qualquer momento. Não é que nós queremos cortar a cabeça do cargo em comissão. Não é isso. É que as contas do prefeito não fecham. Falta o dinheiro para a iluminação, para a saúde e para o remédio. Ele gasta mais do que é determinado por lei com a folha de pagamento. Então nós não estamos querendo crucificar ninguém. E pelo contrário, a pessoa do prefeito Jaime Cruz, realmente você tem razão, Marcos. É um gentleman, é uma pessoa dócil, uma pessoa tranquila. E eu sei separar isso. Agora, o gestor do município de Vinhedo é uma tragédia. Infelizmente, é uma tragédia. Olha o buraco que Vinhedo chegou. Então isso, o que eu estou falando, se alguém tem dúvida, possa me corrigir. Mas os números estão aí. Se tivesse buscado lá atrás gerir melhor, conversar com as pessoas, como conversou com vários ou com todos os vereadores para que pudesse ter uma gestão melhor. Mas ele definiu o modelo de gestão que ele quis. E aí não dá para fazer milagre. E eu tenho um minuto e trinta segundos e o Marquinhos tocou num assunto importante. Apócrifo. falso ou suspeitos. E aí, gente, quando aquele cidadão usar o Facebook, quando ele usar o WhatsApp, tenha coragem de colocar o seu nome, de falar de alguém ou de A ou de B ou falar de partido. Porque senão, eu li, e é uma porcaria, mas eu vou responder um pouquinho aqui. Marcos comentou muito bem. E eu vou falar em meu nome e no nome do MDB. Seja lá o que vai acontecer com o prefeito atual, se avisa e vai assumir. De uma coisa é certa. O MDB não quer nenhuma secretaria e nenhum cargo nessa administração. Se acontecer de ela assumir, nós vamos fiscalizá-la da mesma maneira que estamos fiscalizando essa administração. Então, eu já estou falando isso porque eu conversei dentro do MDB. E se o MDB mudar, eu saio eu do partido. Então, nós não queremos nada. Nós queremos que Vinhedo possa caminhar de uma maneira diferente, não na tragédia que se encontra hoje. Boa noite a todos. Obrigado.